O Pai, imagina a gente procurar o Papai Noel no Shopping do Mickey. Oh, oh, oh! Ia, 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 go! Muito mais divertido! 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 Bebe, vou, dá, ao! Deixa, seu, aqui! O Galerinho, ele é pronto no palco. O Galerinho, ele é pronto no palco. Ele é pronto no palco! Eu tenho Papai Noel! Eu tenho Papai Noel! Papai Noel! Olá! Amém. 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 Peraí, 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 peraí. Pessoal, ainda vamos encontrar Papai Noel. Respeitar e cuidar da natureza é muito mais divertido. Ia, 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 go, muito mais divertido. Ia, 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 go, muito mais divertido. Bebe, morra, pau. Deixa seu like.